Fala galera, estamos aqui ensaiando, está tudo montado aqui Nosso projeto das coleguinhas volume 2 Está maravilhoso! A gente acabou de colocar também coisas inusitadas que eu já havia cantado em outras oportunidades Mas não no meu show, vai ser uma noite muito especial, vou mostrar tudo para vocês Amanhã vou continuar filmando para vocês os bastidores disso aqui Vai ser muito legal, vocês vão se divertir, vai ser emocionante compartilhar disso Eu e você gentil Então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha Fiquem ligados que eu vou mostrar tudo para vocês aqui O que vai acontecer nesse evento lindo aqui no Vila Cal É ó Chora não coleguinha O que vai acontecer? O que vai acontecer? E provar que a vida é vena sem você Mas meu coração não me deixe ganhar Me vi tentando paixões para fugir da saudade Mas depois da vida de minha realidade É só a ausência doente do mar Sem dúvida de ter você Longe dos sonhos dentro do meu coração Vem se na gente esquecer Longe-me-te dessa solidão Longe-me-te dessa solidão E a mesma que aprendeu Que ia ser diferente Longe-me-te dessa solidão Vem se na gente só tem que olhar Nem pra mim ir dar Pra dizer o que é Nem pra mim ir dar A gente vai criar uma cena de amiga Que a gente tá bombando É isso E a gente fica 15, 20 minutinhos E aí passa já o link pra Ana Reykma Chamando pra coletiva E aí a Ana chama o vídeo Nesse meio tempo que vocês esperam aqui A Ana tá brifada Aqui passa tudo do que a gente vai fazer aqui Essa não é a roupa do show É só da entrevista que a gente vai fazer aqui agora E o bom disso é que eu peguei a roupa e não preste atenção Eu peguei a roupa quando eu era bem fofinho Aí a calça tá dando Com meu avô, com minha avó Deixa eu ver aqui pra mostrar as pregas Olha o Brasil 70 pregas E ela tá magra Tá bem com blaze Com blaze Errei de novo Esqueci outro dia a sandáia Agora a roupa eu não olhei É, Patrícia Faiou de novo Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, Senhor Diante da Tua presença Nesse camarim de Deus Para apresentar para todas essas pessoas Que estão aqui O nosso novo sonho O nosso novo projeto, Senhor Que dentro desse lugar Só tem umas pessoas que realmente desejam Que a gente seja grande Que tosse pela nossa felicidade Foi o que eu te pedi, Senhor Quando eu estava lá na minha casa, meu Pai Abençoa minha irmã Dê calma pra ela Pra ela poder conseguir cantar direitinho Tira o devozismo Vai tirando todo o medo Dá vigor pra gente, Senhor União Amém Que na hora que a gente entrar nesse palco A gente seja luz, amor Sabedoria, ensinamento A demonstração da grande união Que o Senhor sabe que existe dentro da gente Dentro dessa família Nós te agradecemos Em nome de Jesus Agradecemos pelo presente De tudo que o Senhor nos deu Que é o bar das colegas Eu oro pela vida de toda a equipe De todos que trabalharam aqui E por essa casa Porque essa casa hoje será tua Com a nossa alegria Com o nosso amor E com tudo que há de melhor dentro de nós Amém 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 E que tua mão esteja sobre ele Com os pequenos que estão em casa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu parabéns que demais Que demais por o que está acontecendo Vocês merecem Vocês merecem muito Muito, 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 muito Ah não, você abre o barco Eu? Vocês que são Vocês que deixam sentar Tá me mandando decorar a gente pra entrar Tchau Puxa o Alê aí Gente, eu não vou entrar no canal ainda Eu vou falar no canal de menina Eu achei como é que aí Como é que é Amém 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 Eu não me conheço Amém 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 Eu acho que agora ela vai Eu já falei Deus é o Becretão Não, isso aqui vai Vai ser incrível Eu quero saber se vocês vão me levar Junto pro show Nesse momento aí Das 12 cidades Nesse momento aí Duas pra começar, né Isso é legal Nossa, sabe A gente Por hoje, eu ganhei o Varinath de marido Juro Não acreditava, ju A gente estava de prova Eu ganhei Está gravado Agora você não pode mais dar pra trás Isso, ó Chato Que calor aqui Varinath Vai no final de semana Tá pronto Vamos lá Vamos pegar a agenda Ela não se torna com Deus. Pode mesmo? Opa! Eu vou fazer a carrego mala, faço maquiagem, eu ajudo, faço assistência. Eu sou maquiadora, mas eu faço assistência. E segurança, que a altura dela segura mesmo. Eu fico bem, que é maravilhoso, tem xilindro pra você. Tem o quê? Xilindro. O que tem isso? Fora dentro. Xilindro? Tem meu chocolate seco, tem meu. Aí, na outra vez, eu me desava com o xilindro. Xilindro, aquele negócio com o buraquinho ali. É só xilindro. Aí tem franquinha. Eu nunca vi um xilindro, mas chama xilindro. Fandango, xilindros, essas coisinhas, fandango, xilindros. Aí chama xilindro. Lá chama xilindro? Nossa, eu vou comer um xilindro. Lá tem uma brincadeira que quando alguém promete que vai fazer uma coisa e não faz, a gente pergunta, tu é um homem ou um saco de xilindro? Entendeu? Ah, mas tu não pegou me perguntar isso. Eu posso pensar bem e ela não respondeu. Ah! Ah! Hora do show, porra! Sim, sozinho, quando há um vazio, vivo, esse sabe que eu sou nenhum, isso. Quero falar contigo, eu preciso de você, eu perdi. Parou, 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 parou. Vem, bota a cara aqui pra ficar cansado. Parou, gente. Aqui, desse lado aqui, desse ano que o Passimone vem, olha que bom. Olha aí. Eita! Eita! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Coleguinhas tomando energéticozinho aqui, ó. Abamos o show. Falei que eu cometo de chocolate depois desse show. Porque foi lindo. Foi mais do que eu esperava. Você pode, eu tô na dele. Bom! Inclusivemente, tchau, obrigado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá like. Tamo junto. Simone e Cimária. Fala das coleguinhas, volume 2. Xão pro Brasil! Vai! Tá bem! Vem! 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 Vem!